Fala galera, meu nome é Felipe Macedo, sejam bem-vindos ao CCD Podcast e hoje estamos trazendo o quadro de volta das citações teonômicas e dessa vez vamos citar um comentário aqui de Peter Stary chamado o Espírito Santo e o magistrado civil piedoso como vice-regente de Cristo e Peter Stary, ele não foi um puritano tão conhecido assim mas teve um papel muito importante para aquela época da Assembleia de Westminster ele nasceu em 1613 e faleceu em 1672 ele foi capelão de Oliver Cromwell, que também foi uma grande figura para aquele tempo ele nasceu em Surrey e entrou no Emanuel College em Cambridge no dia 21 de outubro de 1629 e graduou em 1633 e logo depois fez um mestrado em 1637 ele se tornou um grande pregador em Londres e foi um dos 14 aqueles que chamamos de Divines ou seja, ele foi um dos puritanos nomeados para a Assembleia de Westminster pela Câmara dos Lordes em maio de 1642 e acreditamos que a omissão de seu nome na ordenança de junho de 1643 é provavelmente acidental porque Stary, ele estava servindo em um comitê da Assembleia em agosto de 1645 e enquanto ele pregava diante da Casa dos Comuns em 1645 o puritano fez o seguinte comentário sobre o Espírito Santo e os governantes civis e é exatamente esse comentário que a gente vai ler aqui agora vamos começar Deus prometeu ao seu povo carregá-los em asas de águias como está escrito em Êxodo 19.4 o único desejo e esforço humilde de ser o mais humilde servo em Cristo é demonstrar a obra de Deus nesse sermão para que as suas almas, conselhos, guerras possam ser conduzidos pelo Espírito de Deus que na linguagem das escrituras não é apenas a pomba da pureza e da paz mas também o Espírito Santo é a verdadeira águia da sabedoria e do poder dignos senadores, se vocês conhecem este Espírito vocês o pedem ao seu Salvador e ele seria em vocês uma fonte de conselho e força jorrando para a paz e glória eternas os senhores não conhecem o Espírito? seu som tem ressoado em todos os seus ouvidos todas as escrituras falam dele assim como falam de Jesus Cristo Davi, ele foi um estadista mais sábio do que os seus professores Davi foi um soldado seus dedos eram habilidosos em lutar suas mãos treinadas para a vitória sobre feras selvagens, gigantes e exércitos de homens não foi o Espírito, a lâmpada de Deus que brilhou assim gloriosamente na corte e no acampamento de Davi que fez seu trono tão grandioso? tua palavra, Davi disse foi uma luz para os meus pés a palavra de Deus é o Espírito de Deus o apóstolo Paulo diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus Davi clamou quando pecou não retires de mim o teu Espírito Santo quando o Espírito de Deus deixou a Saúl um Espírito maligno veio sobre ele que o atomentava, que o assombrou levando a perda de seu reino e a perda até da sua própria vida ilustres líderes de nossas nações eu peço humildemente para compreender sobre qual título vocês se assentam e exercem o governo sobre nós não é como autoridades da terra? no entanto, todo o poder na terra e assim como no céu é conferido a Jesus Cristo vocês atuam como delegados e vice-regentes do Senhor Jesus portanto, direcione o olhar para Jesus o princípio e o fim de sua autoridade Deus confiou o governo aos ombros de Cristo e qual é a sua capacidade então para essa tarefa? o Espírito do Senhor repousa sobre ele e esse Espírito é de conselho e força vocês se assentam à direita do Senhor Jesus nesse estado assim como o Senhor Jesus se assenta à direita de seu Pai no reino que está acima de tudo orem para que o mesmo Espírito que foi derramado sobre ele possa ser derramado por ele sobre vocês assim vocês serão como seu mestre ungidos e salvadores para este povo vocês serão capazes de governar qualquer parte dessa terra quando é que é que Jesus Cristo não foi apto para governar um povo em sua totalidade? quando é que é que Jesus Cristo governou sem o seu Espírito Santo? jamais aconteceu isso você deposita toda a sua confiança nas promessas de Deus e espera por meio delas participar de todas essas bênçãos? você acredita nas promessas feitas na palavra de Deus? eu sei que você acredita nelas